Amargosa foi morada, dos índios Cariri. O nome era Tapera, não tinha outro aqui. As pombas são amargas, a origem foi assim. O povo era de Nazaré, de Santo Antônio também. Vinha caçar as pombas para matar a fome que vem. Dedicou com homenagem o nome que hoje tem. A cidade dos encantos, chamada Cidade Jardim. Aquele que não conhece, vem perguntar para mim. Eu morando em Salvador, duas dicas mesmo assim. Cidade dos encantos, das praças maravilhosas, dos jardins bem tratados, das plantas cor-de-rosa. Quem vai a Amargosa ama a cidade tão formosa. Os jardins são cuidados, não tem outro na região. Tem formato de pato, galinha, cesto e pato.